Aaaaaah! 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 Nós precisamos sair logo daqui e levar o Sasuke de volta para o Kakashi-sensei. Ainda pessoal, precisamos estar fora daqui Sakura não O que é que nós vamos fazer? E agora? Ai ai Eu vou acabar com você Isso vai consumir um montão de chakra É hora de chamar o saco chefe Juntos de invocação Escuta, eu não tenho tempo para brincadeira Eu sou coisinha insignificante Eu não acredito Ele está se transformando de novo Jure quente areia O que foi? Está com medo de mim? Ou ainda está pensando na melhor maneira de salvar seus amigos? Juntos multiclones da sombra Tempestade devastadora de areia Mais um pouco Ataque e mata os homens Junte os bolinhos da sombra Mais um Mil anos de morte Ele atacou a base da cauda Onde a defesa é mais fraca Eu posso Segurá-lo aqui Um pouco mais Mas se acabar aqui Significa que era até onde eu podia ir Como é que ele está fazendo isso? Juntos multiclones da sombra Vamos nessa Direto Eu não vou pegar para um cara como ele Sátura Enterro de areia Juntos de invocação Naruto Uzumaki Você realmente me diverte